Vamos de boticário, o último pedidinho aí antes do Natal e provavelmente o último do ano, vamos lá? Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos ao canal para mais um vídeo de abertura de caixa que eu já estou puxando aqui do boticário, o último ciclo do ano, ciclo 17, né? Não ia pedir nada, não ia, não ia, acabei pedindo, claro! Pedi algumas coisinhas, mas bem pouquinha, gente, essa caixa aqui está grande, a caixa, mas está assim, bem levinha, tá? Ciclo 17, o boticário 17 é o último aí do ano, né? 2023, o próximo será já ciclo 1 de 2024, né? Então foi o que eu pedi nesse. Gente, aproveitando, quem estiver assistindo, se puder deixa um like, inscreve no canal, comenta, tá bom? Deixa o joinha, ativa a notificação. Vendo assim, a maioria dos produtos que vocês veem aqui nas aberturas de caixa, vendo na minha loja da Shopee, link aqui na descrição do vídeo. Eu tenho esquecido de falar, eu nunca mais falei sobre isso, eu acho, da loja da Shopee nas aberturas de caixa. Tem loja na Shopee, gente, então o link aqui, não deixe de conferir, tá? Quem quiser comprar comigo, vai sempre embalado com muito capricho, muito amor aí pra vocês, sempre tem brindezinha, mostrinha, tá? E é isso, então vamos abrir a caixa. Falei pra vocês, gente, que era um pedido pequeno, ó o tanto de papel, metade da caixa de papel, ó a outra metade de sacola, ó lá no rasinho, mas vamos ver que tem coisas maravilhosas aqui. Nossa, gente, veio só sacola de Eudora, eu não pedi nem o item de Eudora, nem o item de Eudora, só veio sacola de Eudora, pensa. Seu central aqui é meio maluca, é, às vezes eu peço alguma coisa e não venho, a sacola é grande até, tá bom, bonitinha, sacola, sacoar, tudo, né? Mas meio assim, né, gente, porque é mais difícil, assim, vender Eudora, ainda mais no presencial, sabe? Que no presencial que a gente dá sacolas, mas tá aí, gente, vieram algumas aí. E como sempre, né, vou deixar registrado aqui, desde o ano passado, quando mudou de central, não recebi nenhuma sacola de Natal do Boticário mais, nunca mais, do ano passado nem vi, nunca nem vi, e esse ano passei sem nunca nem ver de novo, nenhuma sacolinha, nem uma asinha, depois, né, com estampa, assim, do Natal do ano. Mas é isso, gente, vieram revistas, veio a nova aí do Ui, veio a do ciclo 1, que é o próximo ciclo, com a Boti Promo, gente, esse ciclo geralmente é um ciclo muito bom pra gente fazer pedido. E veio da Eu Amo Make, vieram três revistas, da Eudora, só da Eudora, nunca veio depois que mudou a central, nunca, nunca mais recebi, tá? O que eu acho uma pena muito grande, pelo menos uma pro revendedor, pra quem vende, pra poder ter o catálogo, pra estudar, ele certinho, olhar, às vezes dá pra alguém que gosta de revista e tal, nada, só online mesmo, tá? Então tá aí as três revistas. Vi no aplicativo, já tinha visto que amostra, cinco pacotinhos de amostra aqui desse pedido, veio de Eudora, se age, então tá aqui, ótimo, né? Não acho ruim, não, acho bom. Se bem que, assim, quando vem um pacotinho de perfume, gente, vem, assim, cinco amostrinhas num saquinho, então, cinco pacotinhos, daria 25, né? Tô certa, fiz a conta certa. E esse aqui, eu considero quase que só cinco, de 25 pra cinco, porque é muito difícil eu dar, separar esse aqui pra um cliente. Às vezes, eu separo a máscara, tá? E dou só uma máscara e dou o shampoo e o condicionador pra outro. Mas é difícil fazer isso, mas às vezes eu faço. Ainda mais que a máscara tá aqui no meio, porque a gente usa máscara depois do shampoo, né? E eles põem aqui a máscara no meio. Então, às vezes eu picoto assim e dou o shampoo, o condicionador e a máscara pra outra pessoa. Quando vem esse perfuminho, é melhor, porque tem mais quantidade, né? Mas tá aqui, cinco, então, do Ciage Nutri Rosé. Eu acho que, até hoje, de todas as linhas que eu já usei da Ciage, a minha preferida é essa Nutri Rosé, disparado, a melhor linha da Ciage. Se tiver alguém que tem uma linha preferida, deixa aqui nos comentários pra gente saber, outras pessoas saberem. E se vocês deixarem aqui no comentário, eu vou experimentar isso que vocês falarem. Porque pra mim, gente, é essa aqui. Não tem outra que eu tenho usado, tá? Pelo menos. Três amostrinhas aqui, desses do Hidratante Geodoro. Esse aqui eu comprei, tá? Esse aqui eu pedi lá e paguei por elas. Gente, coisa mais linda que eu pedi, gente. Lançamento de Sophie Wish. O Wish. Ai, que fofura! Não estou aguentando tanta fofurice. Olha essa embalagem, que coisa mais linda. Olha esse desenho, linda! Olha, gente, é tudo perfeito essa caixinha. Olha isso aqui. É um carneirinho, né, gente? É um carneirinho. Ai, que fofura! Tem todos os lados. É tudo linda essa caixinha, gente. É toda linda. Validade 2028. Peguei dois, tá? Não estava muito baratinho, né, gente? A gente sabe que não estava. Esse aqui eu nem vou, acho que vou anunciar. Vai ser mais pra vender aqui no presencial mesmo. Então tem dois. Ai, dois da Loção Glitter Hidratante. Ai, que fofa, gente! Não aguento. Essa linha está muito linda. E dois do Brilho Labial Infantil, que faz parte aí do kit. Como se fosse um kit dos lançamentos aí, né? Então, essa fofura aqui, gente. Pedi dois de cada. Apareceu lá pra gente pedir um valor bem bom, assim. Mete nutrição profunda de 50ml. É o shampoo. Esse aqui, gente, dá tanto pra gente vender, a gente dá de brinde um pedido bem grande, assim. Ou a gente usar e experimentar, né? Então, tinha lá. Não sei. Eu acho que eu estava procurando alguma coisa e vi esse aqui que eu vim pedindo. Esse gel de limpeza da Eudora, né? O Purifica. Esse aqui veio de brinde do ciclo passado. Que ficou pendente. Ficaram pendentes alguns brindes. Acho que ainda vai vir pra frente, tá? Ó. Esse gel de limpeza aqui, então, gente. Pedi, gente. Babalu. Hidratante e brilho e gloss. Hidratante com gloss. Eu ia falar brilho labial. Gavoso, né? Pedi dois de cada. Dois de cada do tradicion... Do tutti-frutti tradicional, né? O primeiro que foi lançado. Dois cremes. Dois cremes hidratantes de 200ml. Dois cremes de uva. Nossa, tá muito cheirosa essa caixa. Esse aqui tá muito cheiroso, essas coisas, gente. Dois de uva e dois de morango, tá? A gente pedindo o creme com o gloss. Põe lá no carrinho, gente, pra vocês verem. Sai o valor abaixo, tá? Tem a promoção de você comprar os dois, assim. Então, vieram dois gloss de uva. Esse aqui eu nunca tinha conseguido ainda, gente. Dois gloss de tutti-frutti. E adivinha? Dois gloss de morango. Lindos, cheirosos, maravilha, gente. E o pedido foi esse, tá? Só esse mesmo. Falei pra vocês que era um pedido bem pequeno. Bem pequeno mesmo que eu fiz aí do ciclo 17. Né? Eu queria pedir esses gloss, esses babaloo mesmo. Eu tive pedido aqui antes de eu ter conseguido esses gloss. Vamos ver se ainda sai a venda. Mas tava com o pedido deles, tá? Esse daqui... Não vão encalhar no estoque, né, gente? Esses gloss aqui eu acho que não encalham no estoque, não. Tá com muito cheirinho de babaloo a caixa, gente. Caixa muito cheirosa, muito cheirosa. E olha pra vocês verem só isso mesmo. Então é isso. Acredito que do Boticário, como eu falei, não deve ter mais esse ano. Agora vai ser pro ano que vem, né? Eu vou ver quando começa a campanha 1. Deu pedir não. Bote promo, né, gente? Bote promo a gente tá lá. Pode já dar uma olhada ali nas revistas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Espero vocês nos próximos vídeos. De abertura de caixa. Outros vídeos que tiver aqui no canal. Ativa o sininho. Vem comigo. Deixa sugestão de vídeo aqui nos comentários, tá? E a gente vai junto seguir aí no próximo ano. Vamos, gente. Por favor, vamos lá. Beijão, gente. Fica com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma